Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito futebol. Parte tática, torcida, parte técnica, duelos históricos como o de hoje, ou como hoje de hoje. Tudo que está relacionado ao jogo, tudo que está relacionado ao esporte bretão. E hoje eu vou falar sobre um dos maiores times de todos os tempos. O Santos da década de 60, campeão do Torneio de Paris de 1961. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação sobre o novo vídeo. Deixe seu like e compartilhe este e outros vídeos do canal Fabiano Bandeira com seus amigos e também nas redes sociais. Vamos lá! Como eu sempre digo, o futebol não começou ontem. E o Santos é um gigante da história do futebol mundial. Em 1961, o Peixão foi bicampeão paulista, novamente com o Pelé como artilheiro. Porque o Santos tinha vencido o título também em 1960. E o rei do futebol tinha feito o maior número de gols entre todos os jogadores participantes. No final de 1961, o Santos viria a ser também campeão nacional. Conquistaria seu primeiro título nacional. A Taça Brasil em cima do Bahia. E adivinha quem foi o artilheiro? Lógico, Pelé. No meio de tudo isso, uma excursão sensacional pelo mundo. O Santos saiu pela América ganhando título atrás de título e vencendo rivais importantes até chegar à Europa. E no velho continente, vitórias impiedosas como o 6x2 no Lyon da França. E também mais difíceis como o 3x2 no bairro de Munique, na Alemanha. Chegou então o tema do vídeo de hoje, o Torneio de Paris de 1961. Na semifinal, o Santos enfrentou o então vice-campeão francês, o Racing da França. E venceu por 5x4 num jogo extraordinário. O torneio era muito prestigiado e a mídia especializada já tratava o duelo entre Santos e Benfica, o outro finalista, como um dos maiores duelos do futebol mundial naquela época. O jornal L'Equipe, por exemplo, tratava o jogo realmente como uma final de campeonato do mundo. A imprensa esportiva mundial estava voltada para aquela partida. E começou o jogo. Só que o Santos não tomou conhecimento do Benfica desde o início. Só no primeiro tempo, amigos, 4x0 para a equipe brasileira. Inacreditável! Lima, Pelé, Coutinho e Pepe fizeram os gols na primeira etapa. No início do segundo tempo, Pepe fez mais um e o Santos ampliou para 5x0. Mas aí no Benfica entrou um garoto, nascido em Moçambique, mas que jogou muito tempo pela seleção de Portugal. Menino negro, que ficou conhecido tempos depois como Pelé da Europa. Eusébio. O rapaz meteu 3 gols e equilibrou o confronto. Num período muito curto de tempo. E aí o jogo épico já estava 5x3 para o time brasileiro. Mas Pelé, o do Santos, Edson Arantes, do nascimento, fez o sexto e o Peixão foi campeão do torneio de Paris em 1961. 6x3, espetacular, em cima do Benfica. Um dos melhores times de todos os tempos. Então vejam só. Bicampeão paulista, campeão brasileiro, campeão do torneio de Paris em cima de uma grande equipe. Esse era o Santos do início da década de 60. Tem que respeitar o glorioso alvinegro praiano, como diz o hino. Curiosidades Santistas. Cerca de um ano depois, em 1962, Santos e Benfica, aí sim, se enfrentaram pela conquista do mundo. E mais uma vez, o time brasileiro não tomou conhecimento da equipe portuguesa. No Maracanã, no Rio de Janeiro, isso, o Santos jogava e lotava o Maracanã. O time de Pelé fez 3x2 e no Estádio da Luz, em Portugal, em Lisboa, o Santos fez 5x2 no Benfica. Mas aí, essa questão de título mundial, eu deixo pra um próximo vídeo. Aqui, amigos, histórias que poucas pessoas sabem ou falam. Histórias que engrandecem ainda mais os nossos grandes clubes brasileiros. Bem, antes de me despedir, aquele recado especial. Se você está precisando de rentabilidade para o seu dinheiro ou uma consultoria financeira, entre em contato com a Fácil Capital, a assessoria financeira. Uma empresa com muita credibilidade no mercado e bastante competência para te ajudar. Agora sim, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho